Teu passado é tudo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É um grande povo a te estimular É o vovó, o Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Conta os craques em campo a brilhar Ceará, tua glória é montar Vovo, vovo, vovo Ceará, Ceará, Ceará A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL